Música Mas o caminhão chegando com o maranhão colocado Só mandou o palco entrou, hoje nós vamos do ré Para nós dar um show de verdade no encerramento Vamos ver o almoço Vai com o show de vergonhazinha A Belícia Belícia A Belícia A Belícia está ali A Belícia está adotada Janaína e Pazis Pois a viu do seu cavalo O seu pai está no doido Está a droga preparada A vaqueirama está presente E só tem um grito ligado Quem quiser ir para o Ciso Levante a mão, por favor Quem quiser ir para o Ciso A vaqueirama grita ruim Oh, 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 oh Was brush Ô, oh, oh, saw Oh, 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 oh quem jogue o de NYS Onde está bem? Eu quero ir para baixo Eles vão passar, eles vão passar Chegando nas mãos a Janaína, o Giva, a Melis, a Jaque Menezes, a Zé Fia Padre Cícero Outra extrema brilha na cabeleira, a loja com a barra vira Esse dia tem santa corrigadeira, a dor e seu marco pra cheira Eu tô brincando na ropa, eu tô brincando na ropa Passa, Janaína, quem vai receber, Padre Cícero? Passa, Giva, vamos, vai! Baixinho, bora, baixinho! Janaína Menezes, vamos aplausar o Padre Cícero! Vai entrando na sacra do Giva! Giva, montado do voo e Janaína, que conduz o Padre Cícero! Vamos bater a sala de palmas na chegada do Padre... Ó nosso santo norte-feira! Ó o Marcos Freitas! E a 13 de novembro é passando Caíbas! Ó o Marcos Freitas! E a 13 de novembro é passando Caíbas! Ó o Marcos Freitas! Marapiraca! 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 50 de novembro é passando Caíbas! Obrigado.